Hoje viemos aqui no Rio de Janeiro, olha os falhens, cada cor bonita que tem, olha o destes, que lindo, tem infinidade de cores, 8 reais cada mesinha, olha esse gris, olha esse aqui, que lindo, enfim, tem cada um mais lindo do que o outro, olha esse aqui, olha 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 Maravilhoso Olha esses aqui Como que é? Catos É um catos Olha que cheio de bolinhas De florzinhas Olha que coisa diferente Olha essa aqui é a dama da noite Eu não sei que tipo que é não Olha parece uns ovinhos pendurados Olha essa aqui Linda É uma trepadeira Também Olha que cheio de bolinhas Olha que cheio de bolinhas Petunhas Lindo, né? Lindo, lindo, lindo As pepinas são lindas Aqui tem os vasinhos Encantador Olha, tartaruguinhas Que lindinho, ó Plantar florzinha aqui dentro Maravilhoso Colocou até o furinho Olha, tem cestinhos A gente vem aqui e a gente fica apaixonada por tudo Olha as galininhas Olha Dá pra fazer assim, ó As galininhas Tem assim decoradinhas Olha as galininhas Olha essas aqui Infinidades de tamanhos de vagos Desde os maiores até os menorzinhos Olha aqui Olha, dá um lindo Olha o poitinho Jarrinhos Olha que maravilhoso Que tem, ó Lá pra mim tem Olha aqui As tartaruguinhas Tem vários Efeitinhos Tipo Jarrinho, né? Só que é assim Esse é de fazer a bitinha de água, né? É Pode ser também Deixa eu ver a bitinha da água Que carazinha Olha Olha O Sampacho É Sampacho Eles falam beijinho japonês Tem que Depende da região O pessoal chama Cada um tem seu nome, né? Mas são encantador, ó Ainda tem bastante Botãozinho pra abrir Lindo, lindo, lindo Daí chega aqui Uma boa tarde a todos Meus amigos Que fazem parte da família Provóvera Olha 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 E a todos, olha um presente, uma sugestão de presente lindo e maravilhoso, essa arvorezinha aqui de Natal, né, linda, maravilhosa.